Fala Nação Guerreira, quer sair na frente ainda em 2021? No dia 8 e 9 de dezembro, das 18h30 às 21h30, vai estar acontecendo online e presencialmente também aqui no CT o meu curso de métricas de venda em busca do funil perfeito. Sua última oportunidade é para ter resultado no dia seguinte, então se liga, link na descrição desse vídeo e vem aprender.